Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Boas pessoal, o meu nome é Atsap No último vídeo ficámos por aqui Estávamos a fugir A fugir, pronto O que fazemos basicamente neste jogo É fugir Mais nada, mais nada E fugimos, pronto Epa, pouco barulho Eu tenho que ir para aqui OI 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 o que se passou aqui? Agora vamos para aqui Salto-se aqui peste pau Salto-se para... OI 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 OII OI 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 O que agora? Camelhota Vambora Vamos para aqui, solta-se para tudo. Espero que estejam a gostar destes vídeos de Mirror's Edge. Porque apetece-me que vocês gostem dos meus vídeos. Quase que eu morria. Abertura de botão de emergência, para abrir, aperto o botão, tempo de abertura 15. 15 minutos? E abre-se. Abre-se e vai-se. Onde já está aberto? Ok, tenho que vir para aqui. Pumba! Pessoal! Vocês até devem ficar... Eis! Esta adsepa que é jogar a borda do espelho. É um luxo. Este gajo é fantástico. Agora enquanto o botão abre e não abre, vejam bem aqui este chão. Está lavadinho? Está lavadinho. Está tão lavadinho que a gaja... A gaja é um gajo, não é? Não sei quem esteve aqui a limpar o chão. Sei lá, pode ter aqui passado as frugas, não é? Está tudo molhado. É por isso que a gaja está sempre a escogar. Ai! Desculpa! Então isto não abre? Oh meu Deus! Olha, lembram-se de abrir agora. Bem, mais boa tarde do que nunca. Não é assim deste chão. Está bem, eu vou lá para cima. Tranquilo. Bão noxo. Fácil. Bora. Olha o rato. Olha para isto, olha para isto. Eu nem preciso de carregarem nada para me equilibrar. Faça-me. Sniper team? Oh Mother of God! Estão ali snipers? Oh, eu nem me vou equilibrar. Eu nem... Oh! Devia ter-me equilibrado. Pois devia. Estou aqui a armar-me em... 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 Em rebelde. Aqui armada em rebelde. Oh meu Deus! What the fuck? Ela caiu ao chão? Tudo bem. Deita-se. Morre. Ha 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 ha. Eu acho que essas blus não virem aqui. Ah se vai. Ei, estou pegando algo nas ruas. Oh shit! Parece que eles anteciparam que você pudesse entrar aqui e enviar um sniper-team em frente. F***. É preciso mandar snipers? Ah, eles acho que eles estão a usar os snipers é para chacar as minhas maminhas da face. Tarados. Camada de tarados. Se bem que as mamocas dela não são assim... Nada por aí além, não é mas... Mas pronto. As las anteletas têm as minhas mamocas mais pequenas, patadas nos ding dins. Olha o meu irmão. Olha, esse sniper já foi... Outra. Uma foi. Está tudo arrumado. Olha, olha. Olha para aí. Vocês vejam bem esta classe. Sempre a saltar, sempre a saltar. Salta-se para aqui. Isto é mesmo fácil. Está bem que eu sou o melhor jogador do mundo de qualquer jogo. Mas é isso pronto. Eu não gosto de estar se é para ter. Epá, sou o melhor jogador do mundo. Mas pronto. Estão a entender, estou a entender. Eu gosto de ser modesto. Sou um rapaz muito modesto. Fogo vem ali gajos. Basta, basta, basta. Basta o que eu tenho que fazer. Carrega neste botão. Bomba. E abriu. Agora, 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 agora. Tenho que fazer assim. 2 3 4 4. E dai lá p... Deve ser fraquinho. Bomba. Tem que subir. Ramparando deve estar escuro. Ai eu fui, não. Então rapariga. Ao final dava para subir assim normalmente, não. Ai tanta aguinha, vou melhor os meus pés. O meu Ravioski Oh meu deus Passava que ia morrer e ia cair a cair Estou falando muito sério Passava que ia cair a cair Mas ela aleijou-se Acho que era pior O que é que isto faz? Porque é tudo 15 segundos Fogo porquê que não dá para... Ah está bem, tem ali aquela maquineta Por isso é lógico que não... Não dá Vá, bora O que é que eu tenho que fazer aqui? Ah, tem que ir para aqui Vai Agarra-se no... Aish Já estava a ver a minha vida andar para trás Just saying Solta-se para aqui Não sei Mas eu acho que este jogo fazia mais sentido Tipo Ter muito mais espelhos Acá este tem... Não sei Tipo a borda do espelho Mirror's Edge Não Não sei Estupido Espero que estejam a gostar dos vídeos Espero que estejam a gostar do conteúdo que estou a postar no meu canal Espero que não se sintam aborrecidos a ver os meus vídeos Espero que os 15 minutos dos vídeos não seja muito grande Sinceramente eu acho que não Eu acho que 15 minutos se vê bem E assim as séries como é tipo 15 minutos em vez de 10 As séries acabam bem mais rápido Os episódios são mesmo... Poucos a bem dizer Tipo é menos um terço Acho eu Não, não, não Menos um quarto Menos um quarto Acho que vem aqui Uma grua Não é? Já, já Vem aí Tem que saltar para ela E... E pronto Não é nada Não é nada que tenho a dizer Bem Agora saltar para aqui Tá E pronto Isto já irão cenas para trazer para o canal quando acabar Mirror's Edge Ou assim What the fuck Ei, isto está cheio de gajos Agora ataque um gajos Ok, oi, ai, 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 aiåri, ai, ai, ani, ai, 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 aiowe, ai, 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 ai ô, ai, ai, ai. Ai. Ai, 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 ai Morri, morri, morri. Ok, ok Ok, então eu preciso daquela... Daquela caçadeira Com aquela caçadeira, vou matar os outros indivíduos. Não é? Não é, faz sentido. Bora. Espero que já tenha aqui um gajo. Patada nos ding-dings. Pum. Ah, f... Fogo. Ah, vou tentar atirar a caçadeira ao gajo manualmente. Ok. De dar patadas ao gajo, também é manualmente, eu sei. Mas, quando digo manualmente, é tipo fazer o desarme. Vou tentar fazer o desarme ao gajo. Mas vou usar o R, para ver aqui na câmera dentro. Oh, já está. Oh, pumba. Agora. Deixo. Está malar. Pum. Eixo. Eixo. Pumba. Agora, deita-se esta fora. Pega-se desta. Pum. Pum. Ai, 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 foge, 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 foge. Foge. Ok, preciso daquela caçadeira, daquela ali. Há mais? Não, não há mais. Não, não há mais gajo. Ok, sobe-se aqui para cima. Temos, temos... Ah, no final não é aqui. Tenho é que saltar para cima aqui. Isto, 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 para... Ui, vou botar. Fale. Chegaram um carro. Fale-se. Epa, um roto. Ok, não sei porque eu estou ouvindo. Olha, o Jack Knife sabe algo sobre a morte do Papa, então não deixe-lhe te acelerar, ok? Ele era um jogador bem decente. Deus sabe quem ele está trabalhando agora. Tudo bem. Então, olha este gajo. Eu tenho que ir atrás do gajo. Olha a onda, olha a onda. Ei, eu criei no shift para o gajo a revolar. Olha só este gajo. É o Jack Knife? Este gajo é o Jack Knife. O Jack, o Jack Faka. Que é o chavala? O meu nome sabe qual é? Jack Faka. Isto é tão ridículo. Olha, 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 solta rapariga. Que despassarada que tu és. Que despassarada. Não sei a quem sais. Se é a minha ou só os teus pais. Badum. Ai, o meu canal está a ficar só isto. Bem, acho que nunca foi um canal sério, não? Dirt Showdown. Há o demo do Dirt Showdown. Oh, Madre of God, eu não sabia. Eu não sabia que havia o demo do Dirt Showdown. Já, vou sacar a seguir. Sacar a seguir, o que é que eu vou fazer? Hum? Um video game play de demo. Ah, não vou. Estou gostando. O que mais que fazer? Tenho muita cena, muita cena para gravar. Muitos vídeos mesmo para gravar. Aqui é só trabalho. Isto aqui, trabalho. A mesma coisa. A mesma coisa. Só que pronto, não recebo dinheiro por aqui. Ah, filho da mãe. Ah, peraí. Tem aqui um elevador para mim. Ah bem, ao menos ele disse show. Ao menos não foi mal educado. Não disse. Não, foi só se não. Tipo, eu assinei e vocês não viram. Porque eu não tenho nada a gravar aqui. Ah, bora. Ah, o que é que passa aqui? Ai o gajo. E salta. Oi. Parece maluco. Parece maluco. Ah, aleijou-se. O gajo aleijou-se. E agora? Tem aqui para quem? Fácil. Já estou, já estou a caminho. É que eu já estou a caminho. Agora tem aqui para onde? Ah, tem aqui tudo. Oh, não, 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 não. Sinto uma dor. Sinto uma dor. Sinto uma dor. Vamos aqui para o tubo. Tubo agarrado. Bora. Agora tem que saltar. Mas primeiro tem que subir. Agora. Tá, vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Por que? Ela atravessou o tubo. Ela atravessou o tubo. E não ligou. F***. F***. MOTHERF***. Lógica. Não é? Espera aí, eu vou tentar. Continua a subir. What the f***, meu? Isso é bem. Isso é bem alto. Isso é bem alto. É mesmo fixe. Por acaso é um jogo que gostava de ter. Tipo, à boé mesmo. Acho um jogo incrível. Fogo. Fogo. Porquê que o Net está-me a perguntar se eu vou comprar o Dead Spank? Olha, Dead Spank é um bom jogo. Gostava de trazê-lo para o canal, realmente. Ah, finalmente. Ah, mas espera aí. Não era este tubo que ela queria... Opa, agarra-te ao tubo. Agarra-te ao tubo. What the f***? O que é que se passa? Isto aqui é um bug? Porquê que ela não se agarra ao tubo? Ela, tipo, atravessa ao tubo. Atravessa, tipo... Atravessa ao tubo, ponto. Tipo, vou só cagar assim no espaço. Não, não resolveu. Ai... Esta é a última vez. Se eu perder... Ok. Só mais uma vez. Esta foi bastante estúpida. Só mais uma vez. Ok, vai. Vai. Só mais esta vez, não é? Está-se bem. Só mais esta vez. A gai já sobe. Está-se bem. Sobe, agarrou-se. Já sei o que é que eu vou fazer. Consegui, consegui. Consegui. Vou, vou, vou. Já não é mau. E pronto, pessoal. Como eu consegui. Vamos bater palmas. Se gostaram do vídeo. Não gostam de subscrever. Se não gostaram, não gostam de subscrever. Se não gostaram, não gostam de subscrever. Esperem pelo próximo... O próximo episódio. Vejam os outros que se ainda não viram. E... Beijinhos, abraços e... Pau!